Gauleza e Lex mostrando o novo apartamento dos sonhos Dá-lhe que dá-lhe, vamos ver o que tem Na mansão gaulesa Agora, já tem um nique aqui ao fundo Já consigo ver, estilizado, maneiro Eu puto Salve, eu e a Lex estamos aqui pra finalmente Trazer o vídeo que vocês tanto pediram Tantaram esperando, que é o vídeo da Tribor House A casa nova A Tribor House E já fica aqui a primeira crítica, né Vamos fazer um vaqueio pra comprar um microfone pro Gauleza Ambiente, capitão na porra toda Puta que pariu Já vou falar não Melhor não ainda, ele vai apresentar parte por parte Mas já gostei Maneiro Maneiro Vamos começar no começo O Hall aqui de entrada Então já tem aqui Essa obra gigante do Gauzinhole Tem todos os nossos detalhes Muito maneiro esse Mickey Zoma Muito porado Do lado do Elmo o capacete da FIFA É do tamanho da Lex que tem a minha cabeça Então vamos adentrar na residência Você vê que é um por andar, hein Um por andar É o Hall do elevador que é dele Tá ligado? Diferenciado Tem que conhecer Não pôs livezinho aqui de lei, viu Já fizeram a live de hoje Perfeito Momento de descanso Pede E esse sopá Aqui é casa a casa, né A gente vê muita casa modelo Casa conceito Aqui é casa foda Então esse sopá Porra, é lá Exatamente Esse sofá Ele já traz o alcance Então aqui tem um sofazão Onde dá pra deitar Dá pra sentar Dá pra dormir, né Com o filme onde, garotinho? Tem vídeo Aprovado o sofá? Top Esse é top de vermelho Com cobertorzinho, então Esquece Esse cobertor tem o número também, tá? Tem o cobertor, né? Tem o cobertor, né? Rega esse jardim natural aqui Que a Lety rega Gosto Muro vivo Caralho, é de verdade, hein Porra, aí Tem que aplaudir a Lety Porque Pra tu ficar regando Essa porra aí toda hora Todos os dias Só que O Gauleza acabou Falando que todos os dias Ela rega Não, porque é tudo de plástico Ah Tomando culpa Aí, brinca Porra Já ia dar uma espera Porque é do caralho Mas não de plástico É do caralho também É bom pra mim, brinca Então a gente falou Jardim artificial Artificial, né? Tem o lavabo Que aí O nosso Sam aí Vai mostrar pra vocês Mas o que a gente Que tem Foda Antes de entrar no vaso De dar aquela Monumental Cagada Tem que entrar tranquilo Tu já Resiliência Vambora Se tivesse uma porra dessa No meu banheiro Meu irmão Eu ia entrar muito Eu ia entrar confiante Tem vezes que eu entro no vaso, irmão Caralho Que é muito Ficou colocar A palavra da resiliência E tem também A tribo Cuida da tribo Ali Um bem legal Hoje em dia Ficaram falando Lançou o marmoreio Vou até voltar Lançou o marmoreio Não sei se eu usaria Essa frase tão bonita Na hora do cagório A tribo Cuida da tribo Mas aqui é o lugar Para lavar Alguém Tem vasa para cagar Se fosse lavar É só para lavar a mão Se eu estiver cagando Eu olhar a tribo Cuida da tribo Eu já vou imaginar O goleiro me limpando Aí Aí é o desespero Legal Hoje em dia Ficaram falando Inclusive o pessoal do chat É foda Que aconselhou Quando a gente estava procurando Da automação Tem um projetor Aí 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 Pelo celular mesmo Agora Você diminui Aumenta Apaga aqui as luzes Então fica Há um Há um toquezinho Aí Todo mundo que tem Já baixa o aplicativo Quando chega na casa Já controla E o telão Que dá O telão Onde você estiver Da sala aqui Que é grande Você consegue É não é TV É telão Eu acho Os jogos As transmissões As lives Os jogos da Astralis Quando a Astralis joga? Jogou ontem Perdeu E aí A mesa de jantar Almoço Que cabe bastante Gente Maneiro São 10 lugares Mais essa parte Essa cadeira aqui Da beirada Primeirona Ela não me agrada Qualquer cadeira Que pega aqui A picanha Incomoda É do presida É do presida Mas aí O Gal vai sentar ali É um bagulho que pega Tem mais liberdade Você acha? Da bancada Essas outras aqui Da lateral São melhores Então O pessoal Vem hoje Já almoçou Todo mundo Aí Bonita a sala Mano Bem corrida Essa parte aqui É uma parte Porque a Letty gosta Tem a lareira Que a gente ainda não usou Não vai usar a lareira Já vou falar pro Galvete Não vai usar a lareira A lareira ficou bonita A lareira ficou Esteticamente Mas não vai utilizar a lareira A lareira é uma sujeirada Do caralho Impediu de pingar uma barata Pra cá? Não, mas Não acho que não Mas não vai usar essa porra É só Estetic Tá ligado? Estetic É isso Ficar um pouco mais longe Do telão E ficar conversando Olha isso, cara Alguna flutuante, caralho Bonito Bonito Mas não vai usar Uma vista legal também Tem alguns quadros Com algumas fotos E o que eu mais gosto É esse de Paris E a gente foi Nessa última viagem Pro Major de César E tem esse de Amsterdã Que foi a minha primeira viagem Internacional Oh, parei Parei, picão Puta que tarde Tem um de Budapeste Que meu irmão trouxe pra mim Que ele mora na Hungria E meu sobrinho nasceu lá No mesmo dia que eu Esse aqui eu gosto muito E a Torre Eiffel O lado do Mickey E a gente comprou na Disney Foi a primeira vez que eu fui pra Disney Foi um momento muito especial pra mim É troféu ou troféus? Troféus Eu falei troféus Até que são muitos, né? É, são prêmios Os prêmios Ali a gente colocou também Os quatro prêmios, né? Que foram De três de streamer do ano Personalidade do ano E o do Counter Strike, né? Tem um jogo ali O ano passado CSGO O jogo do ano aqui no Brasil Se o Gaben quiser esse troféu Ele pode ter tirado todas as minhas Minhas skins Ele não dá na caixa Mas o troféu dele tá aqui Então tá tudo certo Não, tudo respeito Esse cara não vai buscar Ele Pô, o Gaben não vai buscar o troféu do Galdiço A porrada tem que comer O Gaben, pô, de tanta skin Tomar no cu dele Olha, já comprou É o mínimo Pelo amor de Deus Aí eu acho Aí é bom, hein? Aí tem essa estante aqui Que é o meu xodó Convencer aqui a presidenta Que não é só hobby É decoração, né? Então Aí aqui, ó Perfeito comentário A gente tem uma bola de basquete Assinada aí pelo time do Gold State World de 2018 Maneiro, hein? Uma bola de futebol assinada pelo Pelé É Maneiro também Essa bola de basquete aqui do Mavericks Eu comecei os preparativos da minha obra, né? O meu museu vai ser o Bagulho Surreal Aguarde Aguarde os próximos capítulos O bagulho vai ser Pra parar Puta que pariu Tô muito animado Puta que pariu Tô muito animado Vendo essa de pô Eu fico mais animado ainda Assinou aí Que o Laucos me ajudou a escolher Aí tem Dique no ouvido Será que o Pigsado tá animado também? O Pigsado tá animado Tem um partido pro Pigsado já Um saco de boxe aqui Também assinado pelo Mohamed Di Ali Mohamed Di Ali Agora ela já tá Tem o ídolo, né, velho? Mohamed Di Ali Porradeiro Ainda é a luva, né? Cuidado com a assinatura Que é a assinatura do Mike Tyson, né? Para Mike Tyson Decoração e utilidade E utilidade Aqui, ó É decoração É o Mike É decoração A luva do Enzo Dedicada pra gente Tem esse carro Também que é uma miniatura da Ferrari Ganhou uma corrida Ganhou uma ontem? Antes ontem, né? Antes ontem? É A gente não sabe porra nenhuma, né? Assinada pelo Chumac Eu consegui dois Um eu coloquei aqui E o outro eu dei com a Pocão Tem o capacete, né? Do Tom Cruise Que o pessoal mandou pra gente Obrigado, Paramount Aí, ó Tem a assinatura do homem Aqui atrás, ó Nunca pensei que Estaria segurando a peça Aí do Tom Cruise O bravo Tem que a gente pensar, tá? A gente que viu aqui As cenas dele O homem que não precisa de dublê, filhote Cabe, Gal? Cabe na cabeça? Não cabe Não dá nem pra tirar E agora A gente tem essa área aqui Que a área é uma das mais legais Aqui, ó A gente fez um cantinho, né? É, Maristrales Ali Piquinéia E elas ficam? Elas sabem qual que é a área de cada? Não deve saber Brujinha, né? A Agatha Então tem os nomes Ninguém nunca chamou Ninguém nunca reconheceu ela por Agatha Nem ela mesmo E aí tem o bebedor delas Pode ver que tem o tapetinho Que elas já estão usando Aí faz xixi Então essa área aqui Elas usam Tomando Sol de manhã Então é uma área aí Que os ratão A gente fez um cantinho pra eles também A última parte ali Que é a parte da churrasqueira ali Vamos ver Aí vem Agora é o Comigo Mês E aqui, ó É um cantinho Que tem essa bancada Com as banquetas aqui O pessoal também Opa! Opa! Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Que isso, hein? Tudo bom? Tudo bom, ué Melhor pra mim? Que é o bar Ó, vou mostrar pra você Tá vendo isso aqui? Tá Isso aqui Se levanta, ó Ué Isso aí é tomada, cara Isso aí é pra carregar celular Tem tomada aí Mas ó, aqui, ó Perde o dono pagode O botãozinho ali do lado Ó, eu te enganei Eu te enganei Olha como vem Olha como vem Eu te enganei Tem que dar um Isso aqui, né Foi um presente A gente agradecer O pessoal da ID Móveis, né Valeu, galera da ID Móveis Botar um WD-40 aí Pra subir o bar rápido também, né Isso aí é na sede Pra beber E aí, cara Fez toda essa parte De decorados Aqui pra gente Os planejados, né Os móveis planejados E aí eles Desde o começo Atenderam a gente super bem Fizeram todos os ambientes da casa E ainda colocaram Algumas coisas aí Que nem esse bar aqui Que levanta O louco, ó Aperta lá, garotinho, ó Só de apertar, ó Apertou, subiu, ó É isso É, então Aí aperta o botãozinho embaixo Pra descer e pra descer Que a LED é baixinha, né Essa obra aqui Mais uma, né Do Rosignoli Que aí todo mundo Que vem aqui em casa Deixa uma assinatura Maneiro Deixa ali O Liminha, o BT Não assinou ainda Vai assinar agora, ó Olha o Liminha aqui, ó Dá um close aqui Nessa assinatura do Liminha, por favor Liminha é gueto Ó, vou assinar aqui E tem um fonezinho Deve também Já? Já Que isso A minha é simples É minimalista, né E aí também, né Foda que se for muita gente Não vai ter espaço, né Mas cheio é maneiro Mas podia ser colorido as canetas Mas aí quando ficar cheião Vai ficar maneiro A primeira que assinou Foi a Marjorie Porque a gente começou um ano aí Pra deixar do jeito que a gente queria E ela sempre atendeu a gente A gente gostou muito Todo mundo que entra aqui em casa ama Ela fez toda a parte aí, né Da arquitetura aí Dos ambientes e tudo A gente não fez Alô, chefe Olha aí Tá zerada Alô, Agnello Que tá cobrando esse churrasco Então a gente Foda Não tem jeito, né Apartamentos não pode ser no carvão, né Porque senão fica um bagulho Tem que ser Churrasqueira elétrica Então a gente Vai ligar o negócio aí Não, ligar pode Não, mas aí vai ficar Aí, ó Só ligar, só ligar É, pra ter a visão Aí, ó Então tem essa parte aqui Que é essa churrasqueira a gás também O que? Tem essa Cervejeira Cervejeira A Red Bull sempre manda Ó, e estamos aqui na cozinha Double Double geladeira, hein E também tem a história, né A história, né Na casinha lá do Butantan Não tinha geladeira Não era patrocinado pela Red Bull ainda Tinha um sonho, né E tinha uma geladeirazinha Um frigobar pequenininho Que eles tinham dado pro pessoal da Cade E quando eu morava lá na Cade House Acho que 2014, 2015 Quando eu saí de lá Eu levei junto comigo E aí foi Era a única geladeirazinha Pô, eu sou fã dessa De levar as coisas Tá ali, ó Eu fui lá na Fui lá no estúdio Gravar a Copa do Mundo Aí tinha a bola da final da Copa De 2022 Peguei, mano Galera, alguém vai precisar? Aí A galera acho que ficou com vergonha De falar pra mim Cara, não leva Eu levei Não, ninguém deu Foda-se Levei, mano É, tem que ter, pô Pô, Copa do Mundo A gente fez, cara Tinha no Butantan E depois Quando a gente mudou Pro outro apartamento Aqui em Alphaville A gente levou, né As primeiras semanas A gente tinha uma geladeirazinha Pequenininha Que a gente colocava tudo lá Não cabia tudo, né Cabia, tipo, duas coisas Você tinha que escolher O que ia gelar ou não É E aí aqui em casa Hoje, né Graças a Deus E graças a Kabum Que equipou aí a casa Os eletrodomésticos aí Que você vê espalhando Kabum vende geladeira? Vende a porra toda Magazine Luiza comprou a Kabum É, mas Kabum quer sair Da Magazine Luiza Não, porra, não fez Né, filhão Vai Vai brincando Televisão dos quartos Geladeira Eletrodoméstico aí O Kabum mandou pra gente Então hoje, né Além dos frigobarzinhos E essa aqui é aquela Que tem o gaveteiro aqui Freezer embaixo Da Edpool A gente tem duas geladeiras aí Que é o xodó da Letty A Letty cria essas geladeiras aí Duas portas aí Que acabou, né Sim Aí a gente deixa Uma pras coisas de comida E outra pras coisas de bebidas aí Que isso Tu impõe Não tem jeito Pô, comprou coca-cola e peps É roda Tudo é respeito Ou tá com nós Ou tá com os caras Ou tá com nós Ou tá com os caras É isso E a coca-cola Tudo é respeito, né Se ele fala do patrocínio dele Eu vou falar do meu Mas aí Pô, é coca-cola Tô de brincadeira Chamou no H2O aqui também Que tem valor O que que tem mais aqui Que eu vi? Peraí Um vinhão ali, ó Vinhão Água de coco E a verdinha zero E é importante mostrar aqui A realidade pra vocês Das portas da geladeira, pessoal Aqui, ó Tem que empirictar tudo Tem que poema de geladeira Que tem a Mona Lisa Verdinha tá com nós Tem aqui a baguetona de Paris Os de Manchester também Onde eu vou viajando Eu vou comprando Ima de geladeira Eu Achava brega Hoje Minha geladeira é cheia dessa porra É maneiro Pra caralho Maneiro pra caralho E a foto que ela colocou aqui A gente não coloca na geladeira não Mas a Ana Beatriz coloca num É um quadro Com uma Uma agulinha que vai colocando Tem que ter, irmão É muito maneiro Foda-se Toda vez que eu vou pegar Uma agulinha na geladeira E eu vou toda hora, né Eu lembro E falo Porra Foi maneiro pra caralho E desse lado aqui Eu gosto de colocar as fotos Tem uma agulinha Que a gente tira em caminho E deixa em pressa Com os meus amigos Com o Gal E olha só, né O charme aqui, ó Essa cama é a cama mais concorrida Aqui dos ratão Às vezes tem três Às vezes tem a cinco Que fica aqui Elas vão se ajeitando E não passa frio não, né E aqui é um lugar especial, ó Vem cá Essa porta aqui É a dispensa, né Essa porta aqui, ó É quase que a cué Opa Vamos tomar mais um, Ad? Aqui tem mini óleo Aqui tem mentos Aqui tem... Fazendo estoquezinho aqui Beleza? Tem uma conferida aqui Tem um tigete, tem filha Molho de tomate três, gole? Três molho Seis leite de coco Seis leite de coco Isso aí é putinha, viu? Caralho, chá pra caralho, moleque Ó, dois chocolates Não, milcazinhos Marque só um Marque só um Marque só um Que a gente quer Marque só um Marque só um Já compra mais, entendeu? Aqui ó Pô, esse aí é fenômeno, mano É fenômeno É o que eu falei da Balduco Ó, o Balduco tem um desse aí Que é o... Mais barato, né? Pô, esse se evapora Comprou mais já, ó Não, mas... Tá acabando, tá acabando Relaxa, que eu já marquei Pra comprar mais desse Hum, mas vai lá Deixa eu pro Gal já Boa Eles foram fazer o ad Deles ali Não mostrou a porra da dispensa Pra eu ver O que que o Gal consome O cara é fofoca, irmão Tem as máquinas de bebida Essa faz tanto o refrigerante É... O que vocês imaginarem? Drinks, suco, água de coco Tem também É, máquina de café Que é muito importante Eu e o Gal A gente não toma café Mas todas as nossas visitas Tomam Eu não tomo café É, então Tu fez café hoje de manhã, não fez? Só faço café no coador No coador, né? No coador, é melhor O velho só no coador, irmão É foda Acordei seis da manhã O velho acordou às cinco Eu cheguei na cozinha Ele tava fazendo café no coador É foda É melhor É melhor Mas a praticidade da máquina Pô, mas você toma ali Ele te entrega Ele te entrega Mas tu é cafezeiro? Tomar porra É, tem que Talagão? Pra acordar legal? Uh, um dia você vai ver isso aí Por mais que a gente não consome A gente gosta de ter Pra poder oferecer Tem os É, os chás também Que o Liminha acabou com todos os chás Pô, o Pig é um lixo humano do caralho Tu que às vezes quer comprar coisas aleatórias pra casa Tem que trazer essa máquina de refri Nem sabia que existia Pô, Pig, deixa eu te perguntar um bagulho Qual foi a vez que tu veio na minha casa Que tu quis beber alguma coisa e não tinha? Vai tomar no teu cu, pô Tá achando que é um hotel? Pô, tá de sacanagem Ele vem aqui e tem a porra toda, irmão Tem Coca-Cola Tem Coca Zero Tem mate Tem chá Porra Se fuder, cara E ele ainda bota com mim Tu que quer gastar o dinheiro? Compa essa porra É mole uma porra dessa? Irmão, ele vem aqui, ó Tem cerveja Tem gin Tem licor Tem o licorzinho dele Tem o licor que ele gosta Tem a bebida que meu pai faz Que eu abri pra ele Ele acabou com a bebida Não, fica brincando Fica brincando Fica brincando Porra Ele quis jogar na minha cara isso aí É brincadeira, cara Uma porra dessa? É esculacho demais comigo Eu mereço Eu mereço mesmo, irmão Eu mereço Eu te trato mal pra caralho, né? Toda vez que eles estão aqui na live E falam assim, ó A gente vai pegar uma aguinha A água tá aqui Mas a comida tá aqui, né? Aí é um código, né? Pra vir pegar um chocotinho Sexta de fruto tá notada, filho Pêssego Porra toda Já vem, tá indo Bota cápsula aqui Já faz, né? Toda uma estrutura aqui De ontem Foda, maneiro, mano Maneiro mesmo É isso que ele quer, entendeu? É, mas aí eu vou te falar, cara Tem que ter alguém Pra organizar isso aí, mano Não, mas ele quer Ele quer a palhaçada Ele acha que vai tá assim sempre Entendeu? Detalhe A gente chegou Tem uma semana na casa legal Tava tudo isso aqui cheio Essas cápsulas todas cheias Esse é o grande problema, tá vendo? Isso aqui tá legal ainda Porque é o, né? É a novidade É a primeira temporada Daqui a pouco, irmão A segunda temporada já não é mais Esquece, mano Esquece É foda Porque tu sabe qual é a parada? A Lety vai soltar essa frase a algum momento Eu não sou palhaça Tá ligado? Eu não sou empregado de ninguém Porque alguém vai chegar e vai falar assim Pô, não tem aquela cápsula lá? Ela vai falar assim Pô, eu não sou empregado de ninguém, pô Vocês não trouxeram Ninguém avisa que acabou Ninguém avisa que acabou Essa é... É isso que me incomoda Já do café ele tá acabando Você tem que fazer três, entendeu? Pra suprir Tá foda Põe na lista Eu não sou café aí Olha lá Põe na lista Tem que ter isso aí Tem que ter isso aí, ó Cadê, cadê o... Ah, chica que sai ali É a saia boa Que quando você levanta Ela já joga pra trás Aí Play Saia Vai pra aquecer Vocês estão esquecendo de colocar água ali atrás Eu coloquei, eu coloquei Olha o chat agora Ela já deu o papo dela Quem tá vendo esse vídeo Tá adorando Colocou aqui Esse Kinder é fenômeno, tá? Agora, colocar ele dentro do café É uma loucura Assim Loucura mesmo Puta que... Tem que mandar prender Porra, brincadeira uma porra dessa, galera Que que é isso? Pecado capital Primeiro que Menos de dez desse aí Eu não como de uma vez O segredo desse estilo É pegar uma... Bota a barrinha no meio É o meio amargo Eu não gosto Eu não gosto nem de ter uma café, mas... Eu vou botar uma um café agora Tá muito bonito com esse chocolate aí Olha o detalhe na mãozinha Olha a pegada do jogador Olha lá Cara, é cafezão, hein? É, ó Entrega Entrega? É o que eu tô de falar É um cafezão, filho Pra mim top 1 lugar é cozinha Cozinha? Cozinha top 1 Se você não sabe onde tá alguém Vem na cozinha O que você acha, né? E eu fico muito feliz, né? De hoje poder oferecer isso daqui Pra todo mundo que vem em casa Baneiro Pessoal, se esbanja aí Esse sentimento Eu achava que eu tinha com meus amigos Mas a mensagem do Pig já Já foi pro caralho Esse sentimento é o melhor sentimento Eu achava que eu tinha Eu tinha Eu tenho esse sentimento As vezes Eu tenho esse sentimento Mas pelo visto As pessoas que estão comigo Não têm esse sentimento Tá ligado? Não, pera aí É foda É foda pra caralho, irmão É foda pra caralho Então É o que eu fico Hoje tem até cachorro quente aqui Pra esse filhão da puta Feliz a gente poder, né? A gente vai oferecer isso Pra Pessoal aí Pros nossos amigos, né? É forrada, irmão Vai Um dia, Galvez Tu vai sentir isso que eu senti agora Ser jogado no lixo Tá ligado? O Liminha vai falar assim Porra, irmão Cadê a cápsula da água tônica? Tá de sacanagem? É foda Aí O que você tá fazendo? Aí aqui, ó É a área, né? De serviço Que tem a lavadora Tem a secadora Olha, ele pegou a mais pesada E aqui, ó É uma banheirinha, né? Você tem que umas ficam felizes É, a cor dia pode tomar banho, né? Ela gosta Ela gosta Aí tem um chuveirinho E as outras ficam todas aqui esperando, né? Pra ver a vez Elas sabem qual é É, os nossos, eles odeiam, moleque É mesmo? Nossa senhora O Nino é loucura Eu vi que ele ficou ansioso É, porque eles vão se ver com a parada O Nino, mano Quando você fala Vamos tomar banho Ele fica feliz Eu não sei porquê Só que quando ele chega pra tomar banho Ele entra em pânico Tadinho É foda Deve se sentir traído Piroquinha na cabeça Val, quando a piquinha tem que tomar banho Ela fica até sem falar com você, né? Ela ignora Eu não gosto de tomar banho Eu esconde É o detalhe aqui Olha, olha lá Olha lá Então vamos pra piquinha Quer relato Essa área aqui, ó Tem É uma É um quartinho Que tá, né? É uma bagunça organizada Olha lá Esse aí é o quarto do Tudo que ele recebe ele bateu É um entulhador Eu tenho também isso aqui, né? Que é aquela porra ali Ali é foda Daqui a um ano Isso aí vai ficar de mané Muita coisa Aqui Que eu tenho os recebidos Tem as caixas aqui Que eu separo os cabos Algumas coisas Equipamento Então fica tudo aqui Nesse quartinho aqui Quando eu preciso de alguma coisa Sempre tá aqui Eu costumo achar rápido Aham Sim E esse primeiro quarto Do corredor É o quarto aqui Da dona Val Bonito Então a gente Olha Tem essa outra suíte Aqui Personalizadão assim Eu boto feio Eu acho maneiro Televisão ali no topo Importante Tem né Tem as cozinhas dela Tem o notebook Que a gente O pessoal da Dell aí Da Lignor mandou Impressora Tem que comprar Impressora Pô, tá ali Por esse canto aí Isso Pau Não a black A máquina de Aí a gente Aí a gente Pode cantar ela Tem o de fechura Tem a cama de televisão E tem o banheiro também Então A roupinha das cachorrinhas Aí elas ficam revisando Dormem aqui Dormem lá no nosso quarto Calma não Aqui é organizado Calma o nosso quarto Tem que respeitar Se chegar agora no quarto Do velho É loucura Tá tudo jogado Foda Vídeo fake Mas aqui não tem isso Aqui a gente Tá mostrando aí É o dia a dia da casa Não, tá de boa Acho que o mais utilizou Foi o BT O Liminha É bom Liminha Bom Bom Não Achei que a gente Falava do não E o mais top aqui Que eu gosto Quando eu sei Que eu vim pra casa do Gal É isso aqui Vamos ver se você consegue Pegar a jatada Que é esse chuveiro Esse chuveiro Não, que chuveiro Que de bagunda Olha aqui É igual de hotel Caralho Amigo Isso aqui É melhor que hotel Quem tem chuveiro Aliás igual lá em casa Sabe como é que é Ou você pega água quente Ou com pressão Os dois não tá Isso aqui é uma vitória Porque lá no começo Lá no Butantan Quando eu mudei pra lá Dormia no chão E o chuveiro Ele não ligava Não tinha água quente Aí eu fiquei tomando banho De água gelada Acho que umas duas semanas E reclamando com o dono Reclamando com o dono E tal Não sei o que Quando eu fui ver Tinha um padrinho de luz Atrás da porta Que eu não tinha visto E o disjuntor do chuveiro Tava desligado Era só ligando Vai ser um tempo Pra escovar os dentes Porque a gente já tá aqui Um segredito Tá dez minutos Comando o dente, amor? O que que? Meu cocô? Às vezes tá com o bafo de bosta É com o bafão É uma regra, né? No seu tempo Quanto mais, melhor, né? Ar-condicionado Ar-condicionado no 24 24 Só vai pra hoje de manhã Pegou a hoje de manhã Maravilha E dente Quanto mais escovar, melhor Não é trintinha, né? Vai fazer outra coisa Agora já passou, deixa ali Olha lá Enfou Enfou Caralho É uma pressão de água É uma pressão de água, hein? Vou escovar, mas aqui também Tem vazão, muito de privacidade É, já deu aqui, pô Deixa eu ver minha língua É, aqui são os Legos Desculpando a língua Montei com o... Olha o Legão aí, ó E conforme a gente for montando mais A gente vai colocando mais Maneiro, maneiro Então desse lado aqui tem os Legos E pro outro lado tem essa parede Caralho, a Beatriz monta Lego Com uma velocidade absurda Ela comprou um da Disney E montou um do... Porra, meu irmão A estação do trem Da Disney O bagulho é o tamanho De um... Porra, de um jacaré, pô Aí tem um quarto aqui Que é o João de Montar Que é o quarto que a gente não usa Aí eu já pensei Falei, cara Vou botar minhas coisas lá Aí ela falou Eu vou transformar aquele quarto ali Num cantinho pra mim Aí eu falei Tá bom Justiça É, fiquei... Caralho a boca, né? Mas tem que aceitar Alguns posters, né? Da primeira World Cyber Games A primeira CTL que a gente foi Os uniformes aqui, né? Clássicos, IBS A assinatura de todo mundo Que eu gosto Caneta branca é o caralho Caneta branca é uma merda Está aí Alguém tem que produzir Uma caneta branca Que fique na camisa Essa caneta branca Sai com o tempo, mano É uma merda Ainda dá pra ver Por exemplo O autógrafo do Fallen Pô, sumidaço A prateada A prateada é um pouco melhor mesmo Mas, cara A preta é o que há Se a camisa for preta Ou a dourada É azar, tá ligado? A dourada é mais carinho É, eu tenho aqui, cara Tenho uma porrada de camisa aqui, cara De caneta aqui Só que, porra Não vou mostrar Pra eu não mostrar a marca, né? Pô, deixa a marca também, né? É do Piloto A Piloto Eu critiquei, né? Mas eu tenho a branca Que eu tenho assim Isso aqui, cara Não fica no bagulho E nem a fosca Já que estamos falando de marca Não A porra que é ruim também Eu tenho que fazer o teste É muita caneta É, na verdade é o seguinte Eu... Como as vezes a gente encontra Uma porrada de jogador, irmão Tem que estar preparado Pra dedicatória Sem jeito Porra, o Paquetá Me deu a camisa dele Não escreveu, mano Ah Nunca notou Que isso Porra, fiquei puto Voltou pra casa Já mandei mensagem pra ele Falei, porra, mano Tu foi pra casa Porra, pelo amor de Deus, cara Se vocês estão gostando Primeira coisa, né? Eu tô Não sei quem tem Tá gostando, velho Tá maneiro Mas eu acredito que, né? A gente tá fazendo com todo carinho Agora vai mostrar Com bastante detalhe Se inscrevam aí no canal Já se inscreve Já dê o like Deixa alguém aí Deixa nos comentários Dê o que vocês querem mais Que a gente mostre daqui Que a gente mostra, né? E aqui, ó Essa sala que fica Entre os quartos E aquela Sala de entrada ali É a triboneira, né? É o aquário dos animais É Que porra Maneiro Essa porta é foda, hein? Maneiro Ó o computadorzão, mano Ó o Alan O Alan dos Amigos Cara O Alan dos Amigos Vai ter, vai ter Os caras ficam me cobrando, cara Eu vou fazer um Alan House Na minha casa, mano Eu vou fazer Já falei pra eles que eu vou fazer É foda, irmão É loucura isso, cara Porra É uma pressão do caralho Pra fazer as coisas, cara É foda Olha aí, ó Livezinha aí Como é que tá? Liga aí pra galera ver como é que é Complicado, irmão É os cobra, os cobra-cobra Tem um detalhe Como é? Você controla a iluminação Muito maneiro Muito maneiro Aí tem um detalhe aqui Da lá de triboneira Aqui ó, conta a copa Só o café, né? O Liminha aqui E você consegue dar iluminação aqui também A gente tá a iluminação Esse vidro foi da IEM Brasil, né? IEM Rio de Janeiro desse ano Que a Vitarte ganhou Que foi o pré-major, né? Mas dá pra falar que é o vitro do major Que tem a assinatura É verdade, é E esse aqui Quem pegou, pegou Porque o do Pri tá fora, né? Então foi o último campeonato Como é que o do Pri tá fora? Ué, agora é o Fragos Ele saiu da Vitality? Saiu da Vitality Será que ele volta a Vastralis? Vamos ver, né? Quem sabe aí, né? Dez computadores? É isso que eles querem Foi lá no dia do meu aniversário Lá na Disney, ó Olha aqui Eu, Galo Ele tinha dois todinhos A gente queria na frente, né? A gente queria... Que isso, cara? Prontos foram... Ih, tinha dois... Tinha dois... É, deve... Não é possível Cite Aí, quando a gente chegou Os todinhos meio que aguardaram Aí passaram a gente Aí o cara falou Não, eles Eles tão na preferência Aí o Galo olhou pra eles Falou Porra Todinhos do inferno Aí eles pegaram E ficaram na frente Aí o Galo Mas é óbvio que eles saem aqui na frente Os caras Os caras tão vestidos a caráter, irmão Tá ligado? Porra Olha a foto Olhou aquela foto da saída Três da velha do Japão Só que tinha os caras Ele pô, meteu a foto Ficou massa É, pergunta Irmão, vai você na frente Cara Tu tá numa dedicação Que eu não tô, tá ligado? Ah, é desenho? Ah, então vai tomar no cu Tem como tirar eles aí? Ela falou Tem Aí deu um monte de opção Aí o que ele fez? Ele botou Na cabeça Ah, então São duas filhas da puta Agora eu entendi legal Os caras Aí ficou só a gente Aqui é o seguinte Eu vou falar Aqui é good Quem sabe? Você nunca fica na good Fora da tua casa Ah, vai ter que fazer stream Fora tu já fica abalado Mas aqui, ó Maior do mundo, né, fi? Ele sabe como é que faz Iluminaçãozinha Olha lá Microfone Que eu não pego Porque fica muito sensível O vaso limina Mas microfonezinho top Ó Câmerazinha Dois monitores Cadeirinha top PC nem se fala E o ar-condicionado Que dá briga Eu limina, né? Porque eu boto o ar-condicionado Vinte e dois Vinte e um E minha vai põe trinta graus Bincadeira Para você aí É, o ar-condicionado aqui É vinte e três, vinte e quatro graus Trinta é sacanagem Trinta é loucura Trinta é melhor desligar Mas tipo assim Menos que isso Às vezes vai no menos Às vezes a gente coloca menos Ó, pô, agora, por exemplo Agora tá de boa Ou tu tá ruim PC fica legal Mas tá vinte e quatro Dá o vinte e três Dá o vinte e dois Tá de boa Mas, pô, abaixo de vinte e um Eu colocava muito Já fica pegado É, porque, pô, mano Ficar gelado e o vento Tem que respeitar Essa cadeira aqui, ó Vamos dar uma atenção Com essas cadeiras Pode te aguentar também, né? Tem que respeitar Essas são as maiores guerreiras Dessa guerra Brasileira Cadeira Aí quando morre Você ativa aqui, ó Nossa Aí quando tá jogando, ó Ó, ó Quando morreu, morreu Essas cadeiras aí, ó Agradecer O pessoal da Herman Miller Que mandou, né? Várias dessas cadeiras Pra gente aqui Fizeram um descontão Em algumas outras Eu tinha muita dor nas costas Que eu fico muito fazendo live, né? E aí quando eu comecei a usar Essas cadeiras aqui Sem brincadeira Eu acho que o pessoal na live Sente Faz muito tempo Que eu não reclamo Que eu tô com dor nas costas É boa mesmo Ela é boa mesmo Mas ela custa também Um costa 2008 É uma moto É uma moto É uma moto Mas, assim, é foda Eu sou pão duro Mas Até a página 2 Até a página 2 Eu comprei Tipo assim Essa aqui eu ganhei Mas a do estúdio Eu comprei Que também é uma boa Inclusive a gente tem que comprar mais Essas portas Teoricamente São acústicas também Não, de outra vez Você vai ficar gritando Vou pegar aqui dentro Eu vou muito forte Ah 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 Tá bom Ah 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 Meu E eu sou foda Tem que escuda, velho Tem que respeitar Tem que respeitar Muito brabo A Tornato Olha o quadralete Olha, me quer dizer de novo Pô, isso é maneiro, mano Eu quero um bagulhinho desse Esse eu vou Eu tenho ali Você tem bastante Ali, ó Tá vendo ali? Uma caixinha, né? É Aqui é o meu quarto de stream Que eu quase não faço stream Mas raramente quando Me dá vontade de fazer Eu faço Mas eu passo bastante tempo Aqui jogando Perfeito Pinguizado é assim também Raramente faz Quando dá vontade Porque eu fico muito No computador também Tem o meu computador antigo E agora eu tô usando esse daqui Esse é muito bonito, mano Muito bonito Que a Del me mandou Da Alienware É o Aurora, né? Tchau, Aurora Meu Esse computador aqui não existe Ele é muito bom Obrigado, né? Esse vídeo aqui, ó Tem que agradecer a todo mundo Obrigado, pessoal da Del Vocês vão ver nos quartos aqui, né? Porque tem os novos Aurora aqui Tem a parte de papelaria Que eu gosto muito Caralho? E a gente, né? Aproveitei essa viagem da Disney agora Pra comprar umas coisinhas Pra decorar Maneiro Esse aqui é do cenário da Disney Tem um frigobarzinho aqui Com o Red Bullzinho Água Essa parte seria O fundo, né? Do meu cenário de stream Que é... Parece toda essa parte Já enquadrada na câmera Certo? Caralho, é uma bomba E eu coloquei os Mickey's agora Que eu trouxe... Olha os Mickey'são Eu trouxe da Disney, né? O Mickey'são O Mickey e a Minnie Que são do meu tamanho Quase Ah, isso daqui que eu gosto bastante Ele é um temporizador de cozinha Foi um seguidor meu que fez E ele me deu de presente Ele... Caralho, que maneiro Liga, pita, tudo mais Era uma época que eu tava bem mal Assim, da depressão E que eu tava fazendo poucas lives, né? E aí, quando eu voltei assim A fazer Eu fui muito bem recepcionada Pelo público É... Tinha um... Tipo, colocou os números aqui, ó Tinha mais de 8 mil pessoas na minha live E eu não tava tão bem psicologicamente Mas... Quando eu abria a live Vi tanta gente me dando apoio Me dando carinho Me acolhendo Eu me senti muito bem E aqui... Maneiro, mano Pô, muito maneiro Quis colocar uma gradezinha Com as credenciais Porque eu sempre fui muito apegada Em credencial de evento Muito legal, mano Eu gosto de guardar como... Medalha Recordação Então tem várias Tô tentando ler tudo Não consigo ler tudo Tem na Stock Car Tem as medalhas que eu já ganhei Desde 2016 Porra... O Kuru777 Seu cu Banido Pô, brincadeira esse cara, mano Pô, esse cara é maluco Esse cara... Pô, tá de sacanagem Kuru Kuru... Pô, não existe mais no usuário Kuru... Pô, e ele é da 777 ainda, né? Do Vascoão Pô, isso que é foda Desde 2016 que eu jogo na LAN Campeonato de X1 Olha aí, ó... Eu ganhei algumas medalhas Caralho... Esse daqui é da... Da Heineken Experience Que a gente foi em Amsterdã Foi bem legal também CXP É... Os Majors Então tem várias credenciais aqui pra mim Tá marcado no meu coração Porque eu gosto muito delas E sempre que eu vejo Tem alguma lembrança muito boa Dos eventos que eu fui E aí, ó... Terminando Esse quarto aí da Let Toda estrutura Eu queria desenhar o meu quarto De stream do zero E aí eu tinha falado pra Marjorie A arquiteta Nem falei Nossa, só faz o da Let Porque o meu não precisa que eu vou fazer Aí quando eu vi o projeto do da Let Eu pedi pra ela fazer o meu também Então... Esse telão é muito maior Essa bola é bonita Vou mostrar bem por cima, ó... Bem por cima Mas aqui tem o setup, né? Tem o... O Aurora ali também Tem esse telão de LED O LED em toda parte aqui Tem o retorno também da televisão Tem algumas coisinhas Mas assim... Eu acho que dá pra fazer um vídeo, né? Se vocês quiserem Bota aí nos comentários Pô, e tem a televisãozinha ali Um vídeo só do que tem aqui no quarto Pô, tem que ter um vídeo só do setup dele, pô Que tem nas gavetas, né? Tem o setup agora Que é onde eu faço stream Tem um outro computador Que é um servidor Que é onde fica o rerun, né? Então agora Eu tenho muito mais qualidade Porque é uma equipe, né? Que ajuda a controlar também Quando eu não tô exprimando Então... Tá anotando? Me pegou que ele tem dois monitores, ó É, ele tem dois monitores Esse monitor aqui não serve pra nada Sendo sincero, velho Eu poderia pôr o chat aqui Mais ou menos Eu fico vendo aqui o retorno da live, tá ligado? O que vai passar também nos campeonatos Então é bem legal E tem, né? Esse é o cantinho que eu fico mais tempo do meu dia Então deixa aí nos comentários Que eu vou fazer Quando eu tô fazendo vídeo Do setup completo Ah, tinha que mostrar o setup completo, pô Né? Aqui tem a prateleira Dá pra mostrar também A gente leva Um premiado É, pô Sonhos Até o quarto dos sonhos, né? Acho que todo mundo que vem aqui em casa Quando entra aqui Pô, fodeu E já tem Tá familiarizado das streams Mas quando você tem Muito maneiro essa bola Essa geladeirinha Eu acho pica também Mas eu nunca tomei a energia Acho que na minha vida Eu tenho medo Eu tenho medo de tudo Só não tenho medo de comer Feito com bicho E aqui, ó Vem conhecer o Como assim? Eu tenho medo, irmão Do meu coração parar Desparar e explodir Sei lá Tinha medo O canto do casal, né? Então Aqui a gente É a suíte principal da casa Você chega até o closet Né? Que aí tem A gente fez Caralho, ó o closetão Não sei qual que é o nome disso Uma vitrine de tênis Uma vitrine de tênis, né? A gente foi, né? Mais uma vez aí também Tipo assim, mano A gente fala Eu sou fã da caixa, mano Pô Tô falando com o velho Eu sou fã da caixa Um grande guardador Não, o closet foi o pessoal Da Idemóveis A gente fez pra gente Que a gente tinha pedido Pra fazer essa praia Essas cartelinhas dominadas Com os tênis, né? Que a Nike manda Com alguns que a gente coleciona Né? Então Ficou bem legal E ainda tem espaço aí, ó Pra mais alguns, né? E essa parte aqui É a parte onde tem Essa lateral aqui É minha E a outra lateral inteira Aí é da Lete, né? Então tem bastante coisa A gente tenta deixar o máximo Organizado possível, né? Eu tento, você não Eu organizo tudo que é seu Não, eu tento Toma, já tomou Esse daqui é bem legal Porque tem algumas coisas Eu preciso organizar direito, né? Mas tem, ó Aqui A do Jimmy Butler Tem que estar no quadro, né? Tem que meter no quadro Né? Tem jeito O leilão do Ney aqui A camisa que ele usou, né? No jogo doido Essa eu tirei foto com ela Pedir pro Gal O Gal deixou É Da Indy Finals Aí tem a do Ronaldo Aí, o Ronaldão Tem duas As duas Que o Ronaldo Deu Aí, ó E tem várias outras, né? Então tem várias assinadas Aqui, né? Ó Essa daqui da Liquid Quando o Fallen Ainda jogava na Liquid Essa aqui também do Neymar Aí o Neymar assinou Com a porra da caneta Podia assinar no branco Ele assinou aquela Aquela ali Tá no número, tá ligado? É, ali também Vai ficar E, pô, a letrinha dele é boa, mano Pra assinar pequenininho, tá ligado? Mas aqui ficou legal Ainda não saiu a tinta, não E pra quem acha, né? Ó Deixa até uns trocos aqui todos Tem gente que acha Que todo dia usa a mesma camiseta, ó Olha Essa É a gaveta Que eu abro todos os dias Então Não tem, ó lá A gente tá conferindo Mas não tem muito o que escolher Eu puxo uma E aí Isso é bobagem É só pegar primeiro Você é acumulador de bagunça É fã de caixa Não é que é fã de caixa, cara Porque, pô, tem o tênis Tem que ter a caixa, irmão Vai pegar um tênis raríssimo Não, é Se for um tênis pica, tá ligado? Se for um tênis pica mesmo Tênis caro Tem que ter a caixa, ó Eu ainda não Eu quero colocar na sala, né? Eu tô guardando aqui Ou no meu quarto estrinho Tem que enquadrar também, pô Botar na redominha isso aí, pô É do Jimmy Butler Então Que é o tênis aqui também, né? Do Jimmy Butler Que ele usou O tênis dos 56 pontos Que é o recorde da carreira dele É muito rico É na redominha Pô, botar a camisa em cima E o tênis embaixo, pô Fazer uma plaquete É, pô, plaquete Jimmy Butler Tem uma foto Ele ainda tem uma foto pro cara É, pô É, mas a foto fica breta Tem jeito Parece velório Meu quadrinho Já vai no plantinho aqui, ó Ah, não sei Então Eu tô guardando ele aqui Por enquanto Pra ninguém mexer E depois aí Eu vou destinar ele Vai, vai 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 Vai, vai, vai Qual número que você calça? 43, 44 Tá tendo? É 42, 43 Caralho, bicho Tá porra Pô, aí é foda 43 É a diferença que pega, tá? E pega o dedão Nossa Mata Tem jeito Esse aqui é o novo Que tu comprou, né? Gostou desse aqui? Tem masculino dele? Tem É esse aqui Ué Eu tô indo agora Com os confortáveis, tá ligado? Então Mas se ele vai buscar os confortáveis Dá um close aqui, ó No presente que a Letty deu por mim Vem cá, Lu Olha só Isso é confortável Caralho, aí Croqueira? A gente pega? Não é isso, né? Isso não é over Tu achou over? Pô, essa é over Todo respeito aí de minha Mas essa tá over É, não é Porra, os spins é que me pegam, mano Não dá Essa cor aí Essa cor eu acho de boa É bom, mano É bom, é bom É bom É confortável pra caralho, tá? Essa parte aqui que é o Aí é o ninho de amor Tem jeito Então Letty Gal Essa gama aqui gigante E tem a rampinha Nossa A rampinha é muito foda Os nossos não precisam muito de rampinha Eles saem varetados Porra, hoje Hoje eu tomei uma Uma porrada do Nino nas costas Que é loucura, pô Ele só sai correndo no desespero A mandalina tem uma escadaria Puta que pariu Tem que subir de escadaria Ele saiu correndo Trombou nas minhas costas A Ana Beatriz nem repreende, não Só faz um Ah, Nino Não O cachorro nem entende, mano O que tá acontecendo Como tem uma outra varanda E ela fica muito com a gente à noite Eu pedi pra fazer essa Essa Cortinho aula Passagem especial aqui Que dá pras cachorrinhas irem Fazer o xixi, o cocô E elas voltam Muito forte isso aí Pô, importante demais Também E tem essa super televisão aqui Que a gente também é um cinema Quando a gente tá aqui no quadro Que é um dos showdós, né E aqui é a minha penteadeira Onde eu gravo grande parte dos meus stores Praticamente todos, né É o que? Porra, então Que eu me maquio aqui Então aqui eu guardo as maquiagens Olha, vê, tá bem Maquiagem pra caralho Tá facendo bagunçado, mas Que eu uso muito, né Então E aqui atrás Atrás do espelho Também tem Bastante coisa que eu uso E eu amo essa penteadeira aqui É um sonho, né Ó Jatadinha nas costas Aí Cadê o freste aí também? Não Vai o freste Vai o freste Abre aí, abre aí Cadê o sabonete? É o famoso banho dos campeões aqui É o banho dos campeões aqui É o banho dos campeões aqui Posso pegar dez sabonetes, sabe Joga aí Só que eu tenho um problema É o banho dos campeões Essa casa direita ainda, ó Porque você vê aquele setor de costas Uma coisa importantíssima Aqui, ó Agora Isso aqui, ó Tem alguém que vai pirar Não sei se vai ver o vídeo Televisão Televisão no banheiro Eu ligava essa porra aí Para os caras se fuderem Televisão no banheiro Da casa aí, ó Casé Casimiro É, tá bom comigo Isso aqui Televisão Eu não sei se você já viu, né Então o pessoal tá aqui na banheira Aí, ó Ó como ela vem Ó como ela vem Ó como ela vem Ó como ela vem É verdade 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 Puta fita aí Aí, ó Nossa Nossa senhora Aí saiu outra parada E sempre que eu ligo a porra da minha Samsung Cai na novela Os 10 mandamentos Puta que pariu Eu já falei que as minhas televisões são crentes, irmão É impressionante Todas as TVs da minha casa são crentes Eu ligo a televisão Cai no 10 mandamentos A do Gaules também é crente Agora que eu vi Porra, meu irmão É sempre assim, cara Caralho É foda, é foda, mano Porra Não, foda pra caralho Foda pra caralho Olha eu ali E aqui Chupa o vinho Porra, que moral Caralho Obrigado, Gaules Meu amigo não me dá moral Mas você me deu moral Não tem como Não tem como Não tem que ir no chão Não é mesmo Caralho, ele fez aqui um Caralho Parece uma vitrine de farmácia Tamanha quantidade de shampoo Condicionador e o canalha 4 Eu também, tipo Tinha um sonho De uma sauna, né E um tio É o dois em um Irmão, o bagulho é o seguinte É o cliem do Cristiano Ronaldo Sabonete Acabou Só assim, irmão Eu trabalho assim Sabonete Cliem do CR7 Acabou Porra, tem mistério Eu tava aqui pensando Essas manhãs, assim Sim É muito doido, né Porque a gente tá todo mundo aqui E eu pensei Cara, isso daqui Só o banheiro dessa casa É maior do que o O Butantan O nosso primeiro kitnet ali Eu fiquei com o seu Eu falei O computador fica ali Onde tá o breche A cama fica aqui Onde tá o chuveiro Aqui onde tá a piera cozinha Muito doido E as coisas mudam muito rápido Tá ligado Graças a Deus aí A gente tá num lugar Eu posso falar Que o banheiro é maior Do que onde a gente começou Então isso daí Também é um Caralho Esse talher aqui Esse talher é Cassio Puta que Eu não sei qual que a empresa Que faz isso É a Tramontina Mas é um dinheiro Que eles ganham com esse talher Que o Pelé não fez de gol Pelo Santos Puta que pariu Começou né Então isso daí Também é uma Uma conquista Depois vai A gente coloca aí Na edição Pra quem não viu Onde tudo começou Aí Aí Nossa Vai lá Vamos te falar um bagulho Irmão É sauna pô Chuveiro é sauna No projeto da minha casa nova Não tá incluída sauna não Vai ter crítica dos Dos filhas da puta Os não De um só Mas pô Não tem jeito É um dinheiro que pô Tu gasta Que ninguém usa o bagulho Uma vez por ano Eu posso falar Eu já uso o frui E é E é Mas tu usou uma vez no ano Não não Já usei mais que uma vez Pô Cinco vezes Cinco vezes Mas eu moro em São Paulo Não Beleza Mas o pique tu mora no Rio Usou cinco vezes também É porque todo mundo usou junto É que tem que ser É que eu não sei Que pode revelar né Todo mundo usou O pique ele causou um tumulto Não O pique ele bijou lá dentro E uniu com as pessoas dentro Não Tudo bem Beleza Só que tipo assim Não dá É caro Pô não dá Ele tá falando aí que é mentira É mentira dele Isso aconteceu Tem testemunho Tem jeito Saulou Saulou E E tem uma musiquinha Deixa eu fechar um pouquinho Peraí Pra pegar um grau Eu não gosto Eu não gosto de salar Não dá não né Olha lá A privada japonesa então Ela tá fechada Aí você escolhe a temperatura Importante também Que ela tá no chão Eu sou anti-privada Voadora Temperada Privada voadora A gente já viu várias vezes Que é reta no chão Embaixo É sem base Não dá Não dá Tem que ter segurança E branca Que é um dos maiores ódios Que eu tenho nessa casa aqui É É que a minha privada Do meu quarto E a privada ali de baixo Ah do seu também é? É preto É uma merda Quando você faz um desenho ali Não tem como saber Você não tem como ver o seu cocô Nem o seu xixi Se tá correto É porque é uma questão de saúde É já falei isso aqui Cadê a cor do xixi Ovo Eu tomei tanto ódio Daquela privada Que eu só venho cagar no escritório Eu acordo de madrugada E venho cagar aqui Surreal Os cachorros vêm atrás de mim E eu vou cagar Os cachorros não entendem nada Eu saio do quarto Venho cagar aqui e volto Isso é real Saber a cor do xixi E a procedência do Dois E o banheiro lá de baixo É foda E a segunda vez Que os caras entopam o banheiro O Alan já entupiu E o Polo já entupiu Tá ligado? Se puxar no histórico Ele também Ele também já contribuiu É foda Porque a primeira vez Que ele foi na minha casa Entupiu também É óbvio Alguma coisa tu tá fazendo O que que tu tá fazendo? Porra Tá brincando? Pelo amor de Deus Não sabe cagar? Porra É loucura Deixou um grafite lá Igual no CS Você deixa o grafite Pra não fazer uma jogada Ele tem Deixou lá Na minha casa lá em São Paulo Ele deixou um grafite lá também Eu faço Aí pra mim Chego Do acento Aí chega aqui ó Tei Tá a sua disposição Cheguei Aí ó Aí Aí cheguei Cheguei Pô Foda que o sensor Fica ali no teu No teu cox Pô Dá no inverno Ah não Outra parada De madrugada É outra coisa Carotinho Você não quer pegar no acento Mas quer fazer o número 1 Tei ó Lateralzinha Aqui ó Tem um botão Isso não existe Já vou falar aqui o seguinte Em 2023 Não dá pra mijar em pé em casa Ponto Tô contigo Tô contigo Ponto Assina embaixo Cheguei na barreira dos 30 anos Irmão Às vezes Às vezes o peru Daquela do Não é aqui ó Do Neymar Tá ligado Aquela Aquela sambada Sentada Porra Não Tem de braço Às vezes tu tá no jato contínuo Ele quer de braço Ele dá uma Tá ligado Uma pedalada Porra Aí já urinou no tampo Já era Não Isso aí já era caos Porra É uma merda O bagulho é muito agoniante Na rua beleza Mas eu tava lendo Em casa E assim A patroa A patroa reclama Se eu vou de pé É não Tem que ser sentado Pra evitar Pra evitar Tem jeito Pau frouxo É meio isso né É um pau sonso Pau sonso Isso aí não sabe o que tá falando É Ele faz assim ó Um dia ele vai entender É porque tu é jovem O peru é tranquilão Censou Então agora você precisa fazer esse cargo Só então Passou o pé aqui ó Esse cargo E aí você pode baixar Ou no controle remoto né Ou você pode baixar aqui Só encostar E aí tem tudo né Tem chuveirinho Seca Faz massagem É uma loucura Eu vou um dia Um dia o Gal e o Leite Vai ter que fazer alguma coisa Eu vou tá sozinho aqui Eu vou dar uma cagada aí Vocês vão saber Não mas na hora que a gente Tava escolhendo o banheiro Que eu falei Eu quero uma privada dessa O Gal não queria Não queria Ele não queria falar É besteira Não sei o que Não é besteira não A greve Hoje ele não sai dessa privada A greve Eu tô aqui Eu tô aqui me maciando Na penteadeira Só fui escutando Ele fica usando o jatinho Aí é o que eu falo Vem a jatada a 30 graus Quentinha Puta que pariu Pegaram Pegaram o homem Que isso Que isso Gal É papo reto É a chuca né É a chuca da tribo Caralho Aí é foda Pelo menos da HGM Explanaram o guerreiro Porra Foi demais que papo Legal Tem que pensar 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 Então aqui ó Nesse banheiro maravilhoso Que é muito significativo Eu falei Que é um espaço aqui Maior do que a primeira casinha Que a gente começou lá A gente dá pra morar aqui Então nesse clima aqui Maneiro mano Se despede Se vocês quiserem ver Mais alguma coisa da casa Se vocês quiserem tirar Tem que ter um vídeo Só do setup Tem Porra Tem que ter Cada detalhe O que é cada prêmio Pô tem que dizer Alguma dúvida A gente vai deixar aí também Na descrição do vídeo O link aí Pras empresas Que a gente colocou O pessoal E é bom que É dois águias Ele passou mais tempo Aí no banheiro Do que no Mas o banheiro é foda Não O banheiro é foda Todo mundo que ajudou a gente A gente vai colocar lá Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Alguma sujeitada Obrigada Foda mano Ficou foda mano Ficou maneiro demais Parabéns ao Gal e a Let Pela conquista Do caralho Galera perguntou Se não tem varanda Nem piscina Piscina não tem Porque é apartamento E a varanda Eu acho que é Deve ser janela Deve ter um varandão lá Tá ligado Muito foda mano Parabéns Tem que se orgulhar Tem que mostrar mesmo Porque é um bagulho Porra Feito com suor Trabalho Do caralho mano Maneiro Maneiro mesmo Parabéns Deve ter um varandão